E aí jovens, aqui é o André do canal Barba Tradicional Se você já é de casa, muito bem-vindo de volta Se você é novo, aqui é o canal onde eu falo tudo sobre como você fazer a barba sem irritação Eu divido algumas técnicas, algumas dicas E também como manter a barba se você tem algum tipo de pelo E também trago curiosidades sobre o barbear tradicional E se esse é um tema que te interessa, já se inscreve no canal, sabuga o like nesse vídeo Porque assim me ajuda que o YouTube recomende para mais pessoas E inclusive, dá uma olhada no meu Instagram novo Que lá vão ter várias dicas e várias novidades O vídeo de hoje é sobre a gilete Mais especificamente sobre as giletes antigas E como que eu consigo identificar a data, o ano de fabricação Um pouco sobre alguns tipos de modelo Então se você tem uma gilete e está se perguntando de que época que ela é Você é do da família Ou se você está procurando uma gilete antiga para comprar Para fazer uma coleção Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas Inclusive, se você está procurando uma gilete agora Vai no meu Instagram Porque lá eu já tenho umas dicas de como comprar, onde comprar E mais pra frente eu vou fazer um vídeo aqui Mas não deixa de olhar no Instagram Antes da gente falar das datas e dos modelos Acho que é interessante falar um pouco sobre Como é que começou essa questão do Safety Razor pela gilete O Kingsley Gillete ele inventou o barbeador com a lâmina descartável Que você troca Antes os barbeadores, mesmo os próprios Safety Razor Mas eles tinham uma lâmina que não era descartável Que você tinha que assim como as navalhas afiar Passar no couro ou na pedra Então a revolução do Gillete foi na época Foi que as lâminas você trocava Então você usava algumas vezes e depois você jogava fora Tudo isso pra dizer que o foco da Gillete na época Ou talvez até nos dias de hoje Não é no barbeador em si Mas sim nas lâminas Então se você tem um barbeador Você vai continuar comprando as lâminas Este é o modelo desde lá em 1903 Se eu não me engano foi quando o Gillete inventou Ou patenteou esse tipo de barbeador Então esses barbeadores foram produzidos Na casa dos milhares ou até de milhões de barbeadores Então na época os barbeadores eram muito baratos Ou às vezes você comprava uma lâmina e já vinha com um barbeador Claro que tinham alguns modelos, por exemplo, pra presente Alguns modelos mais premium, outros mais simples Mas a ideia não era controlar os barbeadores Ou saber quantos milhões ou quantos milhares de produtos foram desenvolvidos Então no início, por exemplo, até mais ou menos a década de 30 Tinham muitos barbeadores que tinham um número de série Ele era um número de série específico Então eram letras e vários números Então você conseguia saber Como se fossem realmente códigos da produção Então você consegue atrelar este código a um ano específico Teve períodos, períodos muito longos, inclusive Que a Gillete não colocava absolutamente nada naqueles modelos Em termos de número de série e tudo mais Então realmente tem modelos que você não consegue saber precisamente o ano Já as lâminas, elas sempre foram controladas E é claro que elas nunca foram numeradas sequencialmente Mas sim, a Gillete tem um código pra saber Pra aproximar o ano e o trimestre que a lâmina foi feita Então ela é composta por uma letra e um número, de 1 a 4 Então um sendo o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março E assim por diante Então as lâminas, você consegue saber que ela foi feita em um ano específico Entre esse período de 3 meses Então enquanto as lâminas em algum momento tinham algum tipo de referência Os barbeadores não tinham Uns anos depois os barbeadores começaram a seguir os mesmos padrões que as lâminas E como eu comentei, por muitos e muitos anos Às vezes um mesmo modelo foi produzido E se é um modelo que tem o código no barbeador Você sabe dizer exatamente qual que é o ano Se o seu barbeador não tem algum código É claro que a anatomia do barbeador Às vezes uma peça vai ser diferente Um detalhe vai ser diferente A ranhura, uma cor O cabo Ou a barra de segurança Enfim, tem um monte de aspectos que podem dizer que Um modelo Por exemplo, se você sabe que aquele modelo foi produzido por 20 anos Talvez nos primeiros 5 ou 10 anos ele era produzido de uma forma Depois uma peça foi trocada Então a própria anatomia do barbeador pode te dar algumas dicas Quando você chega a uma situação como essa O trabalho mais difícil é pesquisar Realmente você vai ter que olhar catálogos, modelos antigos Ou até algumas referências que eu coloquei aqui embaixo De lugares que tem um ótimo mapeamento dos barbeadores Fotos de catálogo Ou a própria tabela dos anos e os códigos Mas quanto mais completo é o seu kit Então o melhor Porque às vezes a caixinha, a embalagem Ela pode dizer Ela pode te dar uma pista Ela pode dizer que ela foi produzida em um ano específico Porque é uma promocional É porque é um modelo específico Ou mesmo como eu falei, a lâmina Se você tem a lâmina original Você consegue saber de onde ela vem Por exemplo, uns modelos mais antigos Modelos centenários até Este aqui é o Old Type É um dos primeiros modelos da Gillette Este aqui também não tem absolutamente nenhum tipo de marca De código Mas pela caixinha e por alguns anúncios antigos A gente consegue afunilar este modelo E o máximo que eu pude chegar É que este aqui foi produzido entre 1921 a 1928 Ou por exemplo, eu tenho outros modelos Este aqui, que inclusive pertenceu ao meu avô É parecido com o outro que eu acabei de mostrar Mas é um Gillette Tech Ball End E este aqui é a única informação que eu consigo dizer Que foi produzido na década de 50 Este aqui é feito no Brasil Então, por exemplo, pode ser que haja uma pequena alteração Entre a produção do Brasil, dos Estados Unidos Eu realmente não consigo dizer Eu estou pesquisando um pouco mais sobre esses modelos feitos no Brasil Mas eu sei que tem pelo menos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Alemanha Bom, as Gillettes foram produzidas no mundo inteiro Pode ser que haja uma pequena alteração em relação a datas ou modelos Então, às vezes você consegue saber por um tipo de produção específica Por um país específico Talvez ela pode também te dar algumas outras pistas Outro exemplo também interessante É a Gillette Super Speed Esta aqui foi produzida por muitos e muitos anos Pelo menos uns 30 ou 40 anos ela foi produzida Mas é claro que ao longo dos anos ela foi mudando Então, muitos modelos têm, sim, o código Mas, de qualquer forma, mesmo tendo o código É que a gente consegue olhar a anatomia dos barbeadores E saber que algumas peças mudaram Por exemplo, essas barras laterais Ou do jeito que as portas abrem Ou os detalhes aqui da barra interesse aqui de segurar a lâmina Mas uma coisa para se levar em consideração Que é importante saber também É que os números eles repetiam Então, como o alfabeto vai de A a Z Ao longo dos anos eles voltavam desde o começo Então você pode ter diferentes anos para o mesmo código Por exemplo, A, B, C, D, E, F, G Eles, na história, eles tiveram correspondência com alguns anos Então, é importante você também saber o modelo que você está usando Porque, por exemplo, na década de 70, 80 Os barbeadores, muitos, eram pretos Então, você sabe que se você tiver um barbeador que é preto E que tem um código Ele vai ser para aquela época do ano O barbeador, na década de 70, 80 Do modelo Super Speed, que era preto Então, assim eu posso dizer que Por ser o cabo preto Então, significa que ele foi daquela outra época Então, cuidado quando você também vê o código O código do ano É importante saber o modelo que ele se refere Para que você consiga chegar no ano exato Agora que eu falei um pouco sobre os códigos E os anos e os modelos Vamos olhar eles um pouco mais perto Para mostrar onde encontrar os códigos no barbeador Dependendo do modelo Agora, olhando ela um pouco mais de perto Vai ficar mais fácil a gente olhar esses códigos Vamos começar pela lâmina A gente consegue ver aqui o número X2 E é semelhante ao método dos barbeadores Tenho um barbeador Como eu comentei Que eles eram numerados em série E eu não tenho esse modelo Esse modelo foi os primeiros Ele era muito parecido com este old type aqui Era semelhante, mas não era este Este aqui é três peças Você desrosqueia Enquanto o outro Os iniciais eram de duas peças Este aqui não é uma gilete Mas ele simula como era antes De duas peças Na verdade, três se a gente pensar Que ele rosqueava embaixo Saia esse tambor E aí a cabeça E a barra de segurança aqui E o cabo eram interesses A cabeça saia Nestes modelos Onde você vai encontrar O número de série Ou dentro Aqui desse tambor Claro que este aqui não tem Este não é uma gilete Antiga Mas ele estaria Ou aqui neste tambor Ou ele estaria Aqui na base Da barra de segurança Este aqui Este era onde estavam Aqueles modelos antigamente Os Os old type Eles podem estar Este aqui, por exemplo Como eu falei Não tinha código Eles poderiam também Estar aqui na base Inferior Do barbeador Da cabeça Alguns outros modelos Que Por exemplo O super speed Que eu estava falando Um pouco antes Eles vão Estar aqui embaixo Está bem pequenininho Mas consegue ver Aqui no canto esquerdo Y E aqui O número 3 Aqui Então isso significa Que ele foi feito No terceiro trimestre De 1953 Já nos ajustáveis Como o Slim Adjustable Ou a Fatboy Por exemplo Eles também estão Aqui embaixo Mas eles estão De uma forma Um pouco mais fácil Até de ler Está vendo aqui E4 E4 Aqui logo embaixo Do símbolo Da Gillette Este significa Que este Gillette Fatboy Ele foi produzido Em 1959 No último trimestre Entre Outubro Novembro E Dezembro Já Na década De 80 Por exemplo Como eu comentei Década de 70 80 Os barbeadores Eram pretos Especialmente Na década De 80 O arranhura Aqui do cabo Era diagonal Anteriormente Ela era vertical E também Esse foi um dos últimos Modelos que a Gillette Produziu De Safety Razor Que a gente pode ver Que aqui embaixo Ele era de plástico E não de metal Isso já pode Dar uma indicação Sobre O ano de fabricação Ou sobre o período Sobre o modelo Mas este também Tem O código Que está aqui dentro Se você abrir A cabeça aqui Abre as portinhas A gente consegue ver G2 Significa 1986 Um exemplo aqui Como eu comentei De um barbeador Que não tem O código Mas como eu Felizmente Tenho o kit inteiro Eu consigo Eu consigo Achar a data É esse Slim Twist Ele chamava também De Knek Este aqui É feito na Inglaterra Vocês podem ver Que aqui embaixo Não tem Nenhum tipo De menção De data Mas É sabido que ele foi Dessa época De década de 60 Acho que fim Da época de 50 Se eu não me engano Também Mas A lâmina Que é original Se vocês prestarem Atenção Aqui na própria Lâmina Tem J Então significa Que a gente consegue Afunilar Apesar do barbeador Não ter Não ter a data A gente sabe Que este kit Aqui É do ano De 1964 Um exemplo De um barbeador Que a gente não consegue Dizer muita coisa É esta Gillette Tech Fat Handle A Gillette Tech Ela foi produzida Por muitos e muitos Anos no Brasil E no mundo Também Este é um modelo Feito no Brasil Mas ao longo dos anos Ou até mesmo Por países Foram produzidos Às vezes eles tinham As pequenas diferenças Às vezes um tem Aqui é completamente Arredondado Aqui este Detalhe Como este aqui É completamente Arredondado Outros modelos Outros anos Eles seguiam Meio que o padrão Da ranhura dele Alguns A base Era mais Redonda Do que outras Houve modelos Também Onde É possível Afunilar Talvez a data Porque Aqui Esta base A gente pode olhar Que elas são Meio ovaladas Aqui Tem outros modelos Que eram Meio triangulares Aqui Enfim Ou até mesmo Coisas que podem Dar dicas Sobre o período Está vendo Que aqui A barra Essa barra Que Que guarda Que prende Na lâmina Ela é De um jeito Segmentada Tem outros modelos Que elas são Inteiriças Tem modelos Onde Aqui Existe Só Esses Pinos Laterais Aqui Para Esses quatro Pinos Para grudar A lâmina Então Tem vários elementos Que podem Te dar Algumas pistas Sobre O Modelo O ano Alguns modelos Também Eles são Você pode ver Que aqui Este é arredondado A guarda Aqui embaixo Tem modelos Onde ele é Completamente reto Então Esse tipo De coisa Pode acontecer E você Buscando Cartálogos Enfim Achando fotos Propagandas antigas Pode ser Que você Consiga Afunilar Exatamente O tipo Ou ano Daquele Barbeador Mas Se não Este aqui Por exemplo Que eu só tenho Barbeador É muito difícil Eu conseguir Ter mais Informação Do que isso E inclusive Este padrão De datas De letras E números A Gillette Pelo menos Parece estar Seguindo Este é o modelo King C Gillette Que ele é novo Realmente Atualmente Ele pode ser Comprado Em supermercados Farmácias Estados Unidos Europa E tudo mais E a gente pode ver Aqui que tem Um G1 Então Acho que a Gillette Está seguindo Essa tradição Dos códigos Dos anos E tudo mais Bom jovens Era isso que eu queria Falar hoje Não se esquece De olhar no Instagram Porque lá Eu vou falar Como comprar E onde E também Vou colocando Algumas dicas Todo dia E tudo mais Inclusive Se você postar Alguma foto De barbear Lá no Instagram Não esquece De taguear O barba.tradicional Que eu vou olhar E vou comentar E quem sabe Eu reposto Lá no meu canal Também Muito obrigado Não deixa de também Colocar nos comentários Quais são os próximos vídeos Que vocês queriam ver E a gente vai conversando Obrigado Até a próxima Tchau Tchau